Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Afaste-se de projetos que são duvidosos ou arriscados. Não perca de vista os seus objetivos e você estará indo na direção certa. O cansaço das preocupações diárias pesa muito sobre você e este é o momento para praticar um esporte. Um esporte calmo seria ideal. Humor Você tem uma imensa necessidade e urgência de paz e tranquilidade. Seria bom fugir da agitação de hoje. Amor Você deverá ter a coragem de formular algumas perguntas para o seu parceiro. Você acha difícil se deixar levar. Isso é decorrente de seus sentimentos e de sua autoexpressão. Dinheiro Você vai ter que tolerar certas considerações de ordem prática para ser capaz de desenvolver seus projetos. Trabalho Você está encontrando dificuldades para cuidar mais de seu trabalho. Você vai se distrair com relação aos detalhes práticos e técnicos hoje. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã. Tchau. Tchau.